Fala galera ligada no nosso canal, está aí mais um vídeo novo e eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, se inscreva no canal, é muito importante, se inscreva no canal e nós vamos sortear uma camisa oficial do Santos assim que atingirmos 100 mil inscritos e você também pode se tornar membro do canal, tem na categoria Gol de Bicicleta e na Gol de Ouro, na Gol de Bicicleta emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives e na Gol de Ouro além da prioridade da pergunta e dos emojis exclusivos, você participa de um grupo do WhatsApp que eu estou por lá todos os dias, se inscreve aí, se torne membro. Andrés Moeda disse em entrevista às rádios Bandeirantes e Transamérica de que Soteudo não é jogador do Santos, parece que eu estava adivinhando, porque semana passada eu falei aqui que o que impede o Santos é o transferban, esqueceram de combinar com o Soteudo que ele não vai assinar o destrato para voltar os direitos econômicos para o atipado. O Santos tem os direitos federativos, os econômicos, hoje são todos do atipado, o Santos, eu disse há pouco, está negociando com o atipado para devolver os direitos econômicos em definitiva e não pagar, mas o Soteudo não é jogador do Santos, então o Santos pagou o salário dele, utilizou-se da parte técnica dele e na mesma entrevista eu fico feliz porque tudo que eu falei é verdade. Semana passada aqui eu fui puxar um alfa rápido, você que me acompanha todo dia vai lembrar, e eu disse que a dívida do Santos a curto prazo ultrapassava os 150 milhões e que no montante era 700 milhões. Eu não fico feliz pela dívida, eu fico feliz porque foi uma ação da correta. O presidente Rueda disse exatamente a mesma palavra que eu disse, que a dívida curta o prazo do Santos, ele disse ainda mais, que vai de 150 a 180, se vai a 180 eu não tenho esses números. Dos 150 eu tenho todos aqui no meu celular, que falam que é um por um, um por um, e olha que eu não estou no dia a dia lá. E disse que a dívida beira os 700 milhões de reais, conforme eu já falo, há muito tempo. O Santos começou a gestão Laor com uma dívida de 100 milhões, tá? Começou a gestão José Carlos Pérez com uma dívida de 350 milhões. A última gestão teve um cheque de quase 200 milhões.